Olá, conheça os 5 erros comuns que as mulheres cometem na cama. 1. Nunca iniciar o sexo. Este é, provavelmente, o erro mais comum entre as mulheres. Não espere sempre que ela e tome o primeiro passo. Quando você toma a iniciativa, mostra que o sexo com ela é uma prioridade em seu relacionamento. 2. Ser indiferente na cama. Deixe seu parceiro saber que você está tendo um grande momento. O mais importante, é se soltar durante o sexo. Não tenha medo dos sons e palavras que podem sair de sua boca. É natural se expressar quando algo é tão incrível. 3. Fingir orgasmo. Se você está fingindo, quem está perdendo é você. O sexo deve ser prazeroso e cheio de orgasmos. Se o seu homem não está colaborando, diga a ele. Mostre a ele como você gosta e dê a ele a chance de lhe dar prazer. 4. Limitar o quarto como local para o sexo. Por que restringir as relações sexuais à cama ou ao quarto? Surpreenda do parceiro em lugares inesperados. Os homens amam a combinação de duas coisas, uma sensação de aventura, e quando suas mulheres são espontâneas. 5. Não se sentir confiante. Os homens gostam de mulheres confiantes, e, provavelmente, o seu também gosta. Estar orgulhosa do seu corpo, especialmente quando você está nua, é uma das coisas mais sexy que você pode fazer. Então, não esconda suas curvas ou a imperfeição que você acha ter. Tchau, tchau.